Música 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 Morir de todas as rosas é igual a dor de presença do teu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia que o dia me revelou. Quando te vi, quando te vi, quando te vi. Quando te vi, quando te vi, quando te vi. Quando te vi, quando te vi, quando te vi, quando te vi. Quando te vi, quando te vi, quando te vi, quando te vi. Quando te vi, quando te vi, quando te vi, quando te vi. Há um alguém na solidão que vai te adorar com devoção. Há um alguém na solidão que vai te entregar com amor o seu coração. Se a vida tem sido bom pra você, se investe em grado e volta a você, no choro e no cana, você vai ser feliz, ouça a confiança, ouça os versos que eu fiz. Há um alguém na multidão que vai te adorar com devoção. Há um alguém na solidão que vai te entregar com amor o seu coração. Há um alguém na solidão que vai te entregar com amor o seu coração. Há um alguém na solidão que vai te entregar com amor o seu coração. Há um alguém na solidão que vai te entregar com amor o seu coração. Meu coração já não quer mais o seu coração. Há um alguém na solidão que vai te entregar com amor. cordalmente com amor o seu coração. Música Música Querida, tem dó de mim Querida, tem dó de mim Não me diga Deus agora Meu bem, não machuque o coração de alguém Vê de seu amor por mim É demais, não me diga Deus jamais Quer um beijo no seu olhar Muito amor Eu trago as pelo rei Não quero pensar que você gosta de alguém Não me diga Deus meu bem Não me diga Deus meu bem É só Deus em oração Que eu mando em oração Isso é uma relíquia Pra fechar seu coração Debaldo, relíquia Graças a Deus Isso é cultura Obrigado meu amigo Para ser cristão morar Não me diga, Deus, agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Seu amor confia demais Não me diga, Deus, jamais Não me diga, Deus, jamais Eita, miserável Um beijinho agora De alguém que não pensa E outra menina Que tem medo de me perder Muita vida, né, velho? Não me diga, Deus, jamais Coisa linda Coisa linda Eu quero você Eita, miserável Eita, miserável Porque é triste Ouvir a Deus E tem que amar Veja dentro dos seus olhos Eu tenho medo Do que possa acontecer Eu nunca pensei que posso ter Eu tenho tentado Novidar do seu amor Mas foi mentira O que aconteceu Eu não aceito Deu adeus E bem sabes Eu tenho tentado Que eu quero o medo de você Mas foi mentira E eu não sei O que aconteceu Eu nunca disse Não vou deixar você sair da minha vida, preciso de você agora, em qualquer momento. Não vou deixar você sair da minha vida, preciso de você agora, em qualquer momento. Não vou deixar você sair da minha vida, preciso de você agora, em qualquer momento. Não vou deixar você sair da minha vida, preciso de você agora, em qualquer momento. Não vou deixar você sair da minha vida, preciso de você agora, em qualquer momento. Não vou deixar você sair da minha vida, preciso de você agora, em qualquer momento. Não vou deixar você sair da minha vida, preciso de você. Não vou deixar você sair da minha vida, preciso de você agora, em qualquer momento. Não vou deixar você sair da minha vida, preciso de você agora, em qualquer momento. Não vou deixar você sair da minha vida, preciso de você agora, em qualquer momento. Não vou deixar você sair da minha vida,ンボ. Não vou deixar você�. Não vou deixar você sair da minha vida,eker te ver. Sou um trem de ar, sou um pinto espinha, sou um ventinha, pedido Maria, o céu é uma bom nele, que me leia, no brisa vazia, esperando a minha morte. Sou um pinto triste, ela se veia, superando o naufrágio da embarcação. Sou um pinto triste, ela se veia, superando o naufrágio da embarcação. Os sonhos te riram de mim. Aí, Marcelo!